Olá, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Consciência Cristã. Eu sou o pastor Jamerson Lopes e hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca de um tema que é muito especial. O Senhorio do Senhor Jesus, Rei dos Reis, Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem que o Senhor Jesus veio resgatar a nossa vida do terrível mal chamado pecado. Jesus veio nos perdoar, fazer por nós na cruz do Calvário aquilo que nós jamais teremos condições de fazer por nós mesmos. Portanto, você precisa entender a luz do Evangelho, que você precisa desesperadamente do Senhor Jesus. Você precisa do Senhor e do Senhor Jesus. Você precisa que Ele direcione a sua vida. Mas não apenas isso, você precisa que Ele perdoe os seus pecados e te realinhe mais uma vez com Deus Pai Todo-Poderoso. Porque por ocasião do pecado, do pecado que você herdou em Adão, e bem assim do teu próprio pecado, que continuamente você propõe diante de Deus, você se afasta cada vez mais do céu de glória onde se encontra esse Deus, que é Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um texto nas Sagradas Escrituras que fala muito bem a respeito dessas verdades que eu estou colocando diante de vocês aqui. E eu me refiro à passagem que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, onde a partir do versículo 1 nós temos assim, Perceba, Se nós, irmãos, não nos aproximarmos do sacrifício de Cristo, por meio da fé, recebendo esse sacrifício de uma maneira graciosa, como um presente que Deus nos dá, para uma vez que, estando apropriados desse sacrifício, venhamos a aplacar a ilha de Deus e a passar de uma vez por todas, toda a maldição do pecado através do sangue de Jesus, nós não teremos, em hipótese alguma, condições de nos relacionarmos com Deus. Portanto, é verdade dizer que, mesmo você, que é um bom cidadão, um bom filho ou um bom pai, mesmo você que promete e cumpre, que compra e paga, você que procura viver de uma maneira digna sobre a face da terra, jamais reunirá condições em você mesmo de afastar a santa e justa ira de Deus, a não ser pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus. E é nesse contexto que Paulo diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Logo, é pela graça que você se rende ao Senhorio de Cristo e Ele passa a ser o Rei da sua existência. É pela graça que você se arrepende dos seus pecados e, por meio da fé, se apropria da mensagem da cruz ensanguentada que reúne plenas condições de não apenas afastar a ira de Deus, mas de realinhar o seu relacionamento com Ele, tornando-te filho, e não apenas filho, mas coerdeiro com Cristo Jesus das bem-aventuranças eternas que esperam por você no momento exato em que você for alcançado pelo sangue do Senhor Jesus e passar a ser família de Deus. Portanto, é esse o Senhorio que o Senhor Jesus exerce sobre nós. É dessa maneira que Ele nos libera. É dessa maneira que Ele nos governa. É dessa maneira que Ele é Senhor e Rei. É dessa maneira que Ele é o Messias. É dessa maneira que Ele é o Cristo. E eu gostaria muito de encorajar você, meu irmão precioso, que tem me acompanhado até aqui nesse breve vídeo, a aprofundar ainda mais esse conhecimento. Na última edição do Encontro para a Consciência Cristã, o pastor Paulo Júnior esteve pregando acerca da vinda do Rei dos Reis até a face da Terra. O pastor Paulo esteve falando, a princípio, de como nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, como, infelizmente, essa imagem foi maculada pelo pecado, e, infelizmente, em virtude do pecado, nos tornamos completamente alienados, depravados, enlameados por esse grande mal chamado pecado. Mas o pastor Paulo também falou de uma maneira muito bela acerca de como nós somos restaurados por meio da morte vicária do Senhor Jesus. Como o sangue do Senhor Jesus, de uma maneira preciosa, nos perdoa todo o pecado, e faz com que nós tenhamos plenas condições de voltarmos a nos relacionar com o nosso maravilhoso Deus. Portanto, para que você possa saber mais a respeito da vinda do Rei dos Reis sobre a face da Terra, e como esse Rei nos livrou da maldição do pecado, fazendo com que nós pudéssemos sermos chamados filhos de Deus, vá até a mensagem do pastor Paulo Júnior, que já está à sua disposição, aqui mesmo no canal da Consciência Cristã, e seja abençoado por essa mensagem preciosa. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão querido, um forte abraço, e nós nos encontramos aqui em uma próxima oportunidade. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti